O frio já tá aí, né pessoal? E nada melhor do que um caldo pra acompanhar esse friozinho. E nesse programa a gente vai ensinar um caldo aí pra vocês, que é um caldo tradicional, que é o caldo verde, tá? Embora tenha muito mistério em cima dele, que o pessoal tem muito medo de fazer, ele é muito simples de ser feito, tá? E usa ingredientes baratos, e isso que é o melhor desse caldo verde. Então o que a gente vai precisar pra essa receita? Batata cozida, couve, calabresa, cebola e um fiozinho de azeite, tá? Então apenas 4 itens pra você fazer um caldo verde sensacional aí na sua casa. Então vamos pro preparo. Então galera, a primeira etapa que a gente vai fazer pro caldo verde aqui é a gente bater essa batata, tá? O líquido que você vai usar pra bater ela é o mesmo líquido, a água que você usou pro cozimento da batata, tá? Então você pode usar o mesmo líquido, tá? Não dispensa ele na hora que sua batata estiver cozida. Já bate tudo junto. Então, vamos lá as batatas. O líquido do cozimento dela. E agora é só colocar pra bater. Então, pessoal, ela fica nessa consistência aqui, ó, totalmente cremoso, sensacional. Então, pessoal, com a nossa batata já batidinha, agora a gente vai fazer o seguinte. Fio de azeite. Deixar aquecer bem esse azeite nosso, porque reforçando mais uma vez, sempre trabalhar com a panela quente, com tudo quente, que é o melhor resultado. Então, pessoal, aqui, ó, já quentinho, agora a gente entra com a cebola picada. Vou deixar essa cebola dar uma refogada e aí a gente acrescenta a calabresa. Agora, pessoal, calabresa cortadinha em cubos ou pode ser em rodela também, tá? Não tem problema, deixe que seja rodelas finas. A Peixaria Empório do Mar tem uma grande variedade de peixes frescos e congelados de água doce ou salgada. Os produtos são embalados a vácuo para garantir a preservação do peixe com mais qualidade e sabor. Na Empório do Mar, você também encontra frutos do mar, comida japonesa e peixes assados aos sábados e domingos. Rua Paraná 206, Jardim Colina Americana, Fone 3621-6040. Empório do Mar, o melhor do mar está aqui. E agora a couve. Pessoal, assim que vocês acrescentaram a couve, já entra com o nosso caldo, tá? Com a batata batida. Não precisa deixar ela murchar muito não, tá? Então, só acrescentar ele agora. E agora? E por último, só ajustar o sal. Com relação à consistência, galera, aí do caldo verde. A consistência do caldo verde, ele é um caldo mais espesso, tá? Mas vai muito de goto. Se você quiser esse caldo um pouquinho mais ralo, só acrescentar um pouquinho mais de líquido, tá? A única coisa que não é interessante é deixar tão espesso que fica até estranho para a gente comer, tá? Então, esse ponto que ele está aqui, ó, é o mais ideal. Que é um ponto cremoso, porém ele está líquido. Agora, se quiser mais ralinho, só acrescentar um pouquinho mais de água, tá? Não tem problema algum. Vamos deixar isso daqui ferver em torno de um minutinho, máximo dois, só para apurar o sabor mesmo. E está finalizado. Então, pessoal, aqui está finalizado. Agora é só a gente empratar. A sopa não tem muito o que fazer no empratamento, né? Então, só um prato fundo. A gente coloca ela aqui. E seria basicamente isso, tá? Um caldo maravilhoso. Se você ainda não conhece e nunca comeu o caldo verde, faça em casa, porque ele é sensacional, tá? Além de ser muito saudável, porque a gente não perde praticamente nada de propriedade dos legumes que a gente usou aqui. Porque a gente usa ele inteirinho. Ele é muito saboroso, muito gostoso e assim, agrada praticamente a maioria aí do pessoal que gosta de um caldo agora no inverno, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só mandar aqui para a gente. Pode ser ou no site do UpTV que segue aqui embaixo ou até mesmo na minha rede social que a gente responde todas as dúvidas e esclarece tudo aí para você poder fazer a receita em casa, tá bom? Se você aí de casa quer mudar o visual da sua casa com móveis planejados, a Tod Skinny aqui de Americana é especializada nisso, tá? Então, vem para cá, conversa com o pessoal que está aqui, são só profissionais e eles vão atender você aí da melhor forma possível. Afinal, Tod Skinny é o coração da casa. E lembrando que é canal 24 da NET todos os dias, tá? Às 11 e às 19 e também disponível no YouTube. Só digitar lá Gourmet Up que tem todas as nossas receitas que já fizemos aqui. Então, até o próximo e tchau, tchau!